Você tem que ter consciência de como está o seu processo. Eu falo de algumas técnicas de sedução, por exemplo, dentro do médico, na hora que você está o quê? Se reaproximando, está evoluindo. Não é abrir o coração, vai lá e fala de tudo o que você sente e tal, etc e tal. Sabe fazer um jantar romântico? Isso não vai funcionar no primeiro momento. A pessoa não quer nem ver você, vai querer ficar no relacionamento, vai querer ir estar no jantar romântico? Ela vai, por acaso, achar que vai funcionar isso? Ela vai, na verdade, além de tudo, alimentar o próprio ego de dizer ele ou ela está aqui na minha mão. Tudo que você entrega de fragilidade e de que você está em pânico ou desespero, essa pessoa só vai ter ainda mais certeza de que você está no controle dela. Como que vocês acham que deve fazer a reconquista? Como que a gente faz, então, a reconstrução do casamento? Se eu não posso usar a técnica de sedução, como que eu faço? Não é fácil não, galera. A reconstrução é a mudança de percepção da outra pessoa sobre mim. A pessoa tem que perceber a sua reconstrução pessoal primeiro. Você vai ter que juntar um monte de técnica. Então, Luciano, a base de tudo é mudar a percepção da pessoa sobre mim? Sim. O meu método vai trabalhar essa técnica como base. Só que para que isso aconteça, existe um leque de coisas que você vai ter que fazer para poder trabalhar e fazer a pessoa perceber, ou seja, uma percepção diferente sobre você e que ela entenda que aquilo é genuíno, profundo e o quê? Permanente. Se a pessoa perceber que a sua mudança é só fogo de palha, é superficial, é temporária, e eu vou falar, a pessoa percebe, mas cedo ou mais tarde percebe, e é rápido. Se você tentar fazer algum tipo de personagem dizendo que mudou, mas não mudou verdadeiramente, você tem um problema muito sério, porque você vai tomar um tombo. Utilizar técnicas de sedução, de reconquista, no momento que a coisa está pegando fogo, que não está legal, que vocês estão separados, a pessoa não está em estado neutro, você está inseguro ou insegura, de repente foi por causa dos ciúmes, etc e tal. Gente, afasta, você não pode ficar perto da pessoa, senão ela vai só ter mais do mesmo. E quando a pessoa recebe mais do mesmo, você vai ajudar a pessoa a validar a decisão dela de ter saído.